Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vinda à quinta parte da nossa aula 9 do curso de aritmética do Prof. Math. Vamos dar então continuidade ao estudo que nós nos propomos a fazer aqui a respeito da função de Euler, especialmente do teorema de Euler. No vídeo anterior, então, nós já apresentamos uma aplicação, na verdade, que era para mostrar, determinar o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 34. Acho que era isso. É, era isso. Aí nós utilizamos, lembra que nós utilizamos o teorema de Euler para resolver esse nosso problema, beleza? Vamos continuar, vamos dar mais algumas aplicações, a princípio relativamente simples, e talvez na sequência a gente consiga fazer mais alguns exemplos nos vídeos futuros, tá certo? Bom, o objetivo principal é aplicar a função de Euler e especialmente o teorema de Euler para resolver alguns problemas. Lembrando, então, que o teorema de Euler, ele fala que se dois números inteiros a e m forem primos entre si, com m maior que 1, então a elevado a fi de m é congruente a 1 módulo m, né? Isso também significa que quando a e m são primos entre si, então essa equação aqui, essa equação de congruência a x congruente a 1 módulo m, tem essa solução aqui, a elevado a fi de m menos 1, né? Isso significa também que todo elemento tem inverso módulo m, né? Isso nós já sabíamos, e aqui dá uma dica de como é que ele é, né? Bom, por isso que é interessante nós estudarmos um pouco sobre as propriedades da função fi de Euler. Essa daqui é uma das principais propriedades dessa função, né? E se dois números de m e m forem primos entre si, então a fi do produto é o produto das fis, né? Fi de m vezes n é fi de m vezes a fi de n. Nós também determinamos no vídeo anterior, esse teorema aqui foi deixado como um exercício para vocês resolverem, né? Para vocês demonstrarem. Foi demonstrado que a fi de p elevado a r é igual a p elevado a r menos p elevado a r menos 1, que você pode escrever dessa forma, p elevado a r menos 1 que multiplica p menos 1. Se você tem m, um número que pode ser decomposto dessa forma como produto de fatores primos, se essa aqui é a decomposição em fatores primos do m, então o fi de m é esse produtão aqui, né? p1 elevado a alfa 1 menos p1 elevado a alfa 1 menos 1, etc. pr elevado a alfa r menos pr elevado a alfa r menos 1, né? Justamente você utiliza essas duas proposições aqui, você utiliza esses dois resultados, né? Então a fi de m é a fi desse daqui, vezes fi de p2 elevado a alfa 2, etc. vezes a fi de pr elevado a alfa r. Usa esse resultado aqui em cada uma das parcelas e você chega nessa forma aqui. Ela pode ser reescrita dessa outra forma aqui, basta colocar p elevado a alfa i menos 1 em evidência em cada um dos fatores, junta eles e você tem essa fórmula aqui. Então independente de qual das três fórmulas você mais se adapta, né? Essas são as três fórmulas mais, que para mim são as mais tranquilas, vamos dizer assim, para você memorizar, certo? A observação que nós vimos no vídeo anterior também dizia o seguinte, como encontrar o resto da divisão de uma potência por m, né? Tipo, qual é o resto da divisão de a elevado a m por m? a e m são inteiros, m maior que 1 e o m é um número natural, né? O expoente aqui é um número natural, não um, né? Se o a e o m forem primos entre si, você usa o teorema de Fermat para encontrar um h tal que a elevado a h é congruente a um módulo m. Esse h é o próprio fio de m, né? Você divide o n pelo h, acha um quociente e acha um resto. Esse resto, ele tem uma grande vantagem, que é o controle sobre ele, ele é maior ou igual a zero e menor do que h. E aí você tem o seguinte, que a elevado a n é a elevado a h vezes q mais r, que é a elevado a h elevado a q vezes a elevado a r. Isso é congruente a 1 elevado a q, a elevado a r módulo m. E isso é congruente, então, a a elevado a r, né? E, portanto, o a elevado a m é congruente ao a elevado a r módulo m. r é o resto da divisão desse expoente que você tem, originalmente, dividido pelo h, que é o fio de m. Aí, depois, não tem jeito, você pega esse a elevado a r aqui, você divide ele de alguma forma, você divide ele por m, e encontra o resto, e este é o resto procurado, né? Então, esse é o resto da divisão de a elevado a m por m. Isso é um algoritmo, por isso que eu coloquei ali em cinco passos. Vamos aplicar isso para determinar o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 10, né? Nós tínhamos feito de 3 elevado a 100 por 34, né? Vamos fazer agora de 3 elevado a 100 por 10. Qual é o resto da divisão? Primeiro, vamos começar calculando. Observe aqui, o 3 faz o papel de a, o 100 faz o papel de n, e o 10 faz o papel de m, né? Então, nós vamos determinar quem é o fio de 10. Fio de 10 é fio de 2 vezes fio de 5, que é fio de 2 vezes a fio de 5, que é 1 vezes 4, que é 4, né? Então, nós já tínhamos visto, nós já tínhamos calculado a fio de 10 usando sistemas reduzidos de resíduos, e agora nós podemos, então, utilizar aquela fórmula, as fórmulas ou os resultados que nós vimos no vídeo anterior e que eu tinha exposto a pouco, né? Então, o fio de 10 é igual a 4. Como a base aqui, a base 3, é prima com o 10, né? É coprima com o 10, ou seja, o MDC é 1, então, você pode aplicar o teorema de Euler e você chega em 3 elevado à 4ª é congruente a 1 módulo 10. Então, você guarda essa informação. Mas você não quer o 3 elevado à 4ª, você não quer ele congruente a alguém, você quer 3 elevado a 100. Você quer saber o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 10. Então, o que você faz? Você pega esse expoente 100 aqui, ó, e você divide ele por 4. Você vai achar o quociente 25 e o resto 0, né? Então, o que vai acontecer? 3 elevado a 100, 3 elevado a 100 é a mesma coisa que 3 elevado a 25 vezes 4, né? O resto é 0 aqui. Isso é igual a 3 elevado à 4ª elevado a 25. Só que 3 elevado à 4ª, 3 elevado à 4ª é congruente a 1 módulo 10. Então, isso aqui vai ser congruente a 1 elevado a 25. Mas 1 elevado a 25 é o próprio 1. 1 elevado a 25 é 1. Então, isso aqui vai te dar congruente a 1 módulo 10. Portanto, 3 elevado a 100 é congruente a 1 módulo 10. E, portanto, 1 é o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 10. Tá certo? Observa aqui o seguinte. Por que é que deu congruente a 1? Por que o resto deu 1 aqui? Note que o resto deu 1 porque o resto da divisão aqui, ou quando você pegou esse número 100, o expoente, e você dividiu ele pelo 4, que é o Φ de M, o resto que você encontrou nessa divisão foi 0. Lembra do que nós já acabamos de ver? A elevado a N é congruente a A elevado a R módulo M. Este R que aparece aqui no expoente é o resto da divisão do expoente N pelo Φ de M. Então, esse foi o rapaz que nós encontramos aqui. Por isso que aqui, ó, deu 1 elevado a 0, né? 1 aqui, né? Porque não vai ter resto aqui sobrando. Certo? Então, por isso que deu 1 aqui no final. Agora, e se for um lugar de 100, fosse 101? O que você faria? Você faria todos os passos de novo. Você calcularia a P de 10, que nós já calculamos, já determinamos, que é 4, né? Então, nós não precisamos calcular de novo. E aí você observa, de novo, o 3 e o 10 são primos entre si. Você aplica o teorema de Euler. Você chega aqui, 3 elevado a 4 é congruente a 1, módulo 10, tá? O que você faz? Qual é o próximo passo? Pega o expoente que você tem, né? Pega o expoente, nesse caso aqui é 101, divide ele pelo 4. Você vai encontrar, de novo, o quociente 5, só que agora você vai encontrar o resto 3, tá? Então, quem que vai ser 3 elevado a 101 agora? 3 elevado a 101 é 3 elevado a 25 vezes 4, mais 1. Faz as pontinhas, 3 elevado a 4 elevado a 25, vezes 3 elevado a 1, né? Agora, 3 elevado a 4, a potência, é congruente a 1, né? Então, aqui isso vai ficar congruente a 1 elevado a 25, isso vai te dar 1, vezes 3 elevado a 1, né? Então, tá vendo? Aqui apareceu o resto da divisão do expoente, isso aqui é 101, tá? 101 aqui. É copia e cola, né? Então, aqui 101, o resto da divisão de 101 por 4, que é o fim de m, deu o resto 1. Esse resto é que vai aparecer aqui, né? Então, 3 elevado a 101 é congruente a 3 módulo m, portanto, o 3 é o resto da divisão de 3 elevado a 101 por 10. Então, você observa aqui, o que é importante aqui? Aqui, algo que, para determinar esse resto aqui, o que foi importante é esse resto da divisão aqui, do expoente pelo fio de m, que era 4. Não é verdade? Quando o resto desta divisão do expoente 101 por 4, quando o resto deu 0, o resto deu 3 elevado a 0. O resto da divisão que você quer, deu 3 elevado a 0, que é 1. Agora, como o resto da divisão deu, o resto da divisão do expoente pelo fio de 10, como o resto deu 1, então, 3 elevado a 101, né? é congruente a 3 elevado a 1 módulo 10. Com isso, nós podemos concluir o seguinte, né? Não era importante o fato de ser o expoente ser 100 ou ser 101. Não era isso que foi determinante aqui, para determinar o resto. O que foi determinante? Este restinho aqui, quando você pegou o expoente e dividiu ele pelo fio de m, que era 4. Quando você fez essa divisão, encontrou o resto, esse resto é que foi importante, né? Então, se você tem 3 elevado a 4 m, ou seja, um expoente da forma 4 m aqui, quando você divide por 10, você vai de novo achar o resto 1. Porque você vai pegar esse 4 m aqui, vai dividir ele por 4, que é o fio de 10, né? E você vai encontrar o resto 0. Então, 3 elevado a 4 m vai ser congruente a 1, é 3 elevado a 0, módulo 10. 3 elevado a 0 é 1, então o resto vai dar 1. Se você dividir 3 elevado a 4 m mais 1 por 10, e você fizer essa divisão, o que vai ser importante? Vai ser importante o seguinte, quando você pegar 4 m mais 1 e dividir por 4, que é o fio de 10, o que você vai obter como resto? Você vai obter esse resto 1 aqui, ó. Esse resto você vai obter. Então, aqui vai ficar... Aqui não importa se é 101 ou se é 4 m mais 1. Isso não importa. O quociente aqui vai dar, sei lá, vai dar n. Em vez de 25, vai dar n. Tudo bem. Ele vai desaparecer aqui. O que vai ficar realmente é o 3 elevado a 1. Ah, e se o expoente aqui, em vez de ser 101, em vez de ser 4 m, em vez de ser 4 m mais 1, se ele fosse 4 m mais 2, o que aconteceria? Se fosse 4 m mais 2, aqui apareceria um quadrado. Então, 3 elevado a 4 m mais 2 é congruente a 3 ao quadrado, que é 9 m módulo 10. Então, nesse caso, o resto é 9. Ah, mas e se o número for da forma 4 m mais 3? O expoente é da forma 4 m mais 3. Bom, vai ficar 3 elevado a 4 m mais 3. E aqui vai ficar 3 elevado ao cubo. Então, aqui, em vez de 3, vai ficar 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. O 27 dividido por 10 deixa resto 7. Então, 3 elevado a 4 m mais 3 deixa resto 7, quando dividido por 10. Se você quiser, você pode escrever os detalhes desses dois últimos que eu falei para vocês. Eu só trouxe aqui o expoente 4 m e o expoente 4 m mais 1. Mas você pode fazer tudo de novo, se você quiser, para praticar, e fazer para 4 m mais 2 e para 4 m mais 3. E essas são todas as possibilidades, né? Ou o número é da forma 4 m, ou da forma 4 m mais 1, ou da forma 4 m mais 2, ou da forma 4 m mais 3. Está certo? Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Observe o seguinte. Para nós aplicarmos o teorema de Euler naquele primeiro passo da observação, nós só podemos aplicar o teorema de Euler quando o máximo divisor comum entre o A e o M for 1, ou seja, quando esses dois números forem primos entre si. Aí você pode determinar um H, tal que A elevado a H é congruente a um módulo M, quando eles forem primos entre si. Está certo? Aí você consegue encontrar o H. Esse H é o próprio fim de M. E aí você fica a pergunta, quando que esse H existe? Você sabe, olha, se o máximo divisor comum entre eles for 1, então você consegue encontrar o H. Tem mais alguma outra possibilidade? Quais são as outras possibilidades? Ou será que você só consegue esse H quando os dois forem primos entre si? E é isso que diz a próxima proposição. Você consegue um expoente tal que A elevado a H é congruente a um módulo M, sem somente ser o máximo divisor comum entre o A e o M for 1. Então não tem jeito. No teorema de Euler, aquela condição é necessária e é suficiente. Está certo? Então encontrar um H tal que A elevado a H é congruente a um módulo M, só é possível quando o máximo divisor comum entre o A e o M for 1, quando os dois forem primos entre si. Está certo? Observe o seguinte, vamos demonstrar a ida. Vamos demonstrar a ida. Então na ida está dizendo o seguinte, A elevado a H, existe um H, tal que A elevado a H é congruente a um módulo M. Então essa é a nossa hipótese. Se isso acontece, é porque essa equação aqui, AX congruente a um módulo M, ela tem solução, A elevado a H menos 1. Então ela tem solução. Se ela tem solução, nós já vimos lá pelo primeiro vídeo dessa nossa aula 9, que se essa equação de congruência tem solução, a única possibilidade dela ter solução é quando o máximo divisor comum entre o A e o M for 1. Então se você encontrar um H que satisfaz isso daqui, automaticamente você tem que o máximo divisor comum entre o A e o M é 1. A recíproca, se o máximo divisor comum entre o A e o M for 1, então você aplica o teorema de Euler e você encontra o H como sendo exatamente o fim de M. Então existe, de fato existe um expoente tal que A elevado a esse expoente é congruente a um módulo M pelo teorema de Euler. Então vale C e somente C. Existe uma potência tal que A elevado a H é congruente a um módulo M, C e somente C, o máximo divisor comum entre a base e o rapaz do mod por 1, né? Eles forem primos entre si quando o M descer por 1, beleza? Para nós encerrarmos esse vídeo, vamos definir o que que vem a ser a ordem, a ordem de um número inteiro, né? Módulo alguma coisa, né? Então sejam A e M dois números inteiros com M maior que 1, tais que o A e o M são primos entre si. A ordem de A com respeito a M é a menor potência de A que é congruente a um módulo M. Ou seja, a ordem de A é o mínimo desse conjunto aqui, de todos os naturais não nulos, todos os naturais H não nulos, tais que A elevado a H é congruente a um módulo M. Observe aqui, observa aqui, este conjunto aqui, o conjunto dos naturais, dos Hs pertencentes aos naturais não nulos, tais que A elevado a H é congruente a um módulo M, esse conjunto é não vazio pelo teorema de Euler. Como o A e o M são primos entre si, então o Φ de M é um elemento que faz parte desse conjunto aqui, porque A elevado a Φ de M é congruente a um módulo M. Só que nesse conjunto podem ter vários outros elementos, não precisa ser só o Φ de M. Inclusive, pode ter números menores do que o Φ de M, pode ter números menores do que o Φ de M que satisfazem essa congruência aqui. Pode ter expoentes menores do que o Φ de M. O Φ de M pode não ser o menor de todos, mas uma coisa é certa. O Φ de M é o expoente que satisfaz essa congruência. Pelo menos, então, esse conjunto é não vazio. Como você tem um conjunto não vazio de números naturais, o princípio da boa ordem fala o seguinte, olha, existe um elemento mínimo. Este elemento mínimo você chama de ordem de A em relação a M. Tudo bem? E como é que você pode encontrar esse sujeito? Como é que você encontra esse sujeito? Bom, um candidato sempre é o Φ de M. O Φ de M sempre é um candidato. Ele pode não ser. Ele pode não ser. Se ele não for o mínimo, aonde você vai procurar? Você vai sempre procurar nos divisores do Φ de M. Por causa desse resultado aqui. E o M desce entre o A e o M é um. Então a ordem de A em relação a M divide o Φ de M. Se você quer encontrar o menor elemento, você vai vasculhar nos divisores da ordem... Desculpa. Se você quer encontrar a ordem de A em relação a M, você vai vasculhar nos divisores do Φ de M. É lá que você vai procurar. Pode... A todos os divisores? Todos os divisores positivos. Vasculha todos eles. O Φ de M vai ser. O Φ de M vai ser. Beleza? Mas será que vai ter um menor? Para ter um menor, só se for um divisor. Ah, sei lá. O Φ de M deu 15. Vamos supor. O Φ de M deu 15. Então, A elevado a 15 é congruente a 1 módulo M. Aí você pergunta, será que o 15 é o menor de todos? Será que pode ter alguém menor? Não sei. Se for menor, será que tem um expoente menor e satisfaz essa congruência? Não sei. Mas o que esse resultado diz é ou vai ser o expoente 1 ou vai ser o expoente 3 ou vai ser o expoente 5. Não vai ter jeito. Tudo bem? Se o rapaz for primo, se o rapaz for primo, se o Φ de M for um número primo, aí não vai ter jeito. O Φ de M vai ser a ordem de A em relação a M. porque não tem nenhum divisor menor que ele, a não ser o expoente 1. Mas, então, nesse caso, vai ser, em geral, o Φ de M vai ser a ordem do elemento. Quando o rapaz, quando o Φ de M for um número primo. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Com isso, nós encerramos essa parte de teorema de Euler. Na sequência, se eu conseguir algum tempo, acho que eu vou conseguir, e eu vou trazer alguns exemplos de mais aplicações para vocês a respeito desse teorema de Euler. Vou dar uma selecionada e vou trazer para vocês. Se quiserem também sugerir para mim algum exercício que eu faça, reatingo essa parte, podem me enviar que eu tento resolver. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.